O Shake Lipomax emagrece? Oi, tudo bom? Se inscreva no nosso canal e ative as notificações. O Shake Lipomax promete uma menor absorção de gorduras e calorias por meio da alimentação e o emagrecimento. A composição de Lipomax conta com vitamina C e fibra de polissacarídeo. A alegação da fabricante do produto é que a fibra de polissacarídeo atua no metabolismo da absorção da gordura proveniente dos alimentos ingeridos nas refeições. A indicação é diluir um sachê do Shake Lipomax em 250 ml de água bem gelado ou 300 ml de leite desnatado bem gelado e consumir a bebida em substituição a uma refeição diária para obter tais benefícios. Mas será que o tomar Shake Lipomax emagrece mesmo? O Lipomax é classificado como um suplemento alimentar que pode funcionar mesmo no emagrecimento se for utilizado de maneira apropriada. A recomendação de utilizar o Shake de maneira apropriada se torna mais importante quando levamos em conta que é indicado que se faça uma bebida com o Lipomax para substituir uma refeição por dia. Levando isso em consideração, podemos sim afirmar que o Shake Lipomax emagrece, já que ao tomar o Shake, você estará ingerindo menos calorias do que uma refeição normal. No entanto, é preciso tomar cuidado ao fazer essa troca, já que o suplemento não contém a mesma quantidade de nutrientes que uma refeição pode conter. Sendo assim, é preciso consultar um médico ou nutricionista para verificar se tomar o Shake todos os dias pode prejudicar sua saúde. Compartilhe essa informação. Assista nossos outros vídeos. Até mais. Tchau, tchau.